Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Temícia, temícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Temícia, temícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego